Resumo da novela, Carinha de Anjo, de 25 de julho de 2022. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Carinha de Anjo, segunda-feira, 25 de julho de 2022. Cassandra consegue falar com o pai, e diz que Stefani está no hospital após desmaiar. Cassandra se culpa pelo ocorrido. Frida se nega a pedir desculpa para Bárbara. Silvana telefona para Cristóvão, diz tudo o que escutou de Leonardo e conta estar apavorada. Cristóvão pede calma para Silvana, e diz que só assim vão conseguir desmascarar Leonardo. Gustavo chega na sala de Leonardo no momento, em que Cristóvão diz, que já sabe toda a verdade sobre o homem. Francio I se disfarça como outra mulher para descobrir, se Silvestre realmente ama apenas ela. No hospital, o médico avisa Vitor, que Stefania já está acordada, mas está sendo monitorada. Cristóvão conta tudo o que sabe para Gustavo e Leonardo, tenta dizer que é mentira do advogado. Silvana entra na sala, pede para o chefe acreditar em Cristóvão, pois Leonardo está mentindo. Silvana entra na sala de